Eu preciso fugir daqui, pra longe de você Eu preciso sair de mim, pra eu me entender Eu sou regida pelo fogo, sou sonho que não acaba Eu não quero te dar sufoco, queria ser sua morada Mas você sabe que fogo com gelo não combina E que por mais que eu tentasse não ia dar certo Você vicia mais que droga, mais que nicotina E é por isso que eu não posso mais te devo ver Porque se um dia você decidir ir embora Eu vou ficar sozinha nessa multidão Você merece o mundo inteiro lá fora E não merece ficar presa na minha confusão Mas você sabe que fogo com gelo não combina E que por mais que eu tentasse não ia dar certo Você vicia mais que droga, mais que nicotina E é por isso que eu não posso mais te devo ver Porque se um dia você decidir ir embora Eu vou ficar sozinha nessa multidão Você merece o mundo inteiro lá fora E não merece ficar presa na minha confusão A gente é ying yang, bing bang, sangue a sangue Um conto do Jorge Amado que chegou ao fim Na madrugada a chuva cai, a gente ouve no sante Agora eu termino a história, som de Tô Jobim Saudade dói, mas eu cansei de me explicar Vou usar as minhas tortas pra simplificar Saudade dói, mas eu cansei de me explicar Vou usar as minhas tortas pra simplificar